Tu, tu, não, me falas assim, me digam, puu, puu, não, te juntas a mim, não nos vamos parar, vamos a rezar, faz como te vi, não interessa os músicos, só sabe, é tão bom como eu estar aqui com ti. Tu, tu, não, me falas assim, me digam, pu, pu, não, te juntas a mim, não nos vamos parar, vamos a rezar, faz como te vi, não interessa os músicos, só sabe, é tão bom como eu estar aqui contigo.